Olá pessoal, meu nome é Jaqueline do canal Estante Alada e hoje eu vim gravar mais um vídeo para vocês. Hoje é o book haul do mês de maio. Eu vou tentar ser mais rápida possível para o vídeo não ficar muito extenso, já que são muitos livros. Então eu vou começar. No mês de abril ficou faltando mostrar o livro, eu esqueci e vou mostrar agora, que é Uma Longa Jornada, do Nicholas Sparks. Nunca li nada do Nicholas Sparks. O máximo que eu cheguei perto dele foi assistir um dos filmes O Amor para Recordar e Diário de Uma Paixão. Já tenho mais dois livros dele, mas eu não li. E esse aqui eu comprei por uma indicação, espero gostar. Assim que eu leio, eu comento. Agora eu vou falar sobre os livros do mês de maio mesmo. Vou começar pelos pockets. O primeiro deles é um livro que eu estava querendo ler há muito tempo, que é Lendo Lolita em Terã. Esse livro aqui é da Azar Nafize. Eu me interesso muito por livros com temática que contam sobre pessoas do Oriente Médio. E pelo que eu sei desse livro aqui, são oito mulheres que se reúnem para ler histórias ocidentais, de literatura ocidental, já que lá não é permitido, é meio que escondido. Eu sei que elas são oito e elas vão ler Madame Bovary, vão ler Lolita, vão ler Orgulho e Preconceito e outros livros mais. Espero gostar muito. Ele é muito bem comentado. Espero gostar. E assim como eu leio, eu espero que seja em breve e eu comento para vocês. O próximo livro também é um livro que eu estava querendo há muito tempo também, que é Orenheit 451, do Ray Bradbury. É uma distopia. Eu tenho gostado de muitas distopias, viu gente? E esse aqui, parece que as pessoas vivem numa época que é proibido, proibido ler livros. Os livros são queimados, são incendiados, bibliotecas. Eu acho que é isso. Não sei. Se alguém leu aí e falou, ah, não é isso. Não me desculpa, é porque eu não li mesmo. Só ouvi comentar. Espero gostar muito. Como eu disse, era um livro que eu estava muito querendo. Então, espero que seja em breve. Próximo livro é uma história real. Também não sei muito dele. O máximo que eu sei que é... Conta a história de um missionário britânico, que ele vai para uma ilha próxima à Austrália. E lá ele encontra uma tribo canibal. Só isso que eu sei. É uma história verídica, como eu disse. Espero gostar. E assim que eu saber mais ler, eu comento. O próximo livro, eu estou despindo dos meus preconceitos, gente. Sim, eu tinha preconceito de livro de banca. Ainda tem um pouquinho. Eu li, então, eu nunca li nada de banca. Mas vi muita gente falando que os romances de banca são muito bons e tal. Só que eu acho as folhas meio ruinzinhas, as capas meio apelativas. Mas eu estava na fila lá do supermercado e vi alguns livros típicos de banca. E eu peguei um para... Vamos ver como é que é, né, gente? Aí eu peguei esse aqui. Felizes para sempre? É uma perguntinha. Até que a capa desse aqui não é apelativa. E espero gostar. Vamos ver. Estava baratinho, acho que cinco reais. Vamos ver se eu gosto. Próximo livro, também é do mesmo autor de Fahrenheit 451, que é o Ray Bradbury, As Crônicas Marcianas. Me desculpe se a pronúncia do sobrenome do autor não foi essa, porque eu não sei, eu estou assim falando, mas eu não sei se é isso. Doida para ler. Eu vi uma resenha muito legal, eu acho que foi da Duda, do Book Addict, do canal Book Addict, eu acho que a gente chama o canal dela. Eu gostei muito quando ela falou sobre esse livro, já está um tempinho que ela falou, e eu fiquei muito interessada. E como eu achei esse e aquele outro, infelizmente eu não achei o Fahrenheit 451 dessa mesma coleção, não, para ficar da Globo assim, sem ser pocket, né, desse tamanho aqui, o outro. E aí, eu comprei os dois mesmo assim, espero gostar muito. O próximo livro é minha leitura atual, aliás, uma das minhas leituras atuais, que eu estou lendo dois livros. Clarice Lispector, Laços de Família, eu já li da Clarice, é, fugiu o nome agora, Felicidade Clandestina, mas isso há muito tempo atrás, e eu queria ler mais alguma coisa dela. Isso aqui é um livro de contos, eu estou lendo bem devagar, porque a leitura tem que ser, é, degustar, né, a leitura da Clarice, não é aquela que você vai lendo assim, não. E, eu estou lendo, e assim que eu terminar, quando eu for falar sobre as leituras do mês, aí eu comento mais sobre ele. Próximo livro, eu estava na livraria, de bobeira, né, como sempre, e estava conversando com a menina que vende livro, se tinha algum livro com, mais leve, assim, que eu estava querendo ler uma coisa mais tranquila. E aí ela não tinha o que me indicar, e aí eu resolvi ir para o, lá, a livraria tem dois andares, e no segundo andar, é a parte Infanto Juvenil. E eu fui lá dar uma olhadinha, eu gosto de livro Infanto Juvenil, e aí eu vi um livro que me chamou a atenção, que é esse aqui. Eu li a sinopse, eu não sei se vai ser uma leitura leve, não, porque a sinopse é o seguinte. Uma menina, não sei se é o nome dela aqui, acho que é... não, não tem o nome dela, não. A irmã dela morreu, quando ela nasceu, a irmã acho que se chama Xena, ela morreu, e quando essa menina completou 17 anos, ela ouviu muito falar sobre a irmã, falava, os pais ficavam meio que fazendo comparações, e ela sentia até mal por isso, porque ela não correspondia às expectativas dos pais, para ser parecida com a irmã. Quando ela completou 17 anos, a tia dela deu o diário da irmã dela. Os pais dela não sabiam que esse diário existia, e ela foi ler o diário da irmã, e ela foi vendo que as coisas não eram bem assim. Então eu conheci um pouco mais da família, dos pais, da irmã, e... Eu não sei mais, porque o que conta é só esse aqui, espero ler em breve, eu vi que a cotação desse livro também é boa, e só comentários positivos, eu espero gostar muito, espero ler em breve, e assim que eu leio, eu comento. Próximo livro, gente, era um livro que eu queria muito ler. Ele era daquela antiga coleção Vagalume, algumas pessoas devem lembrar, outras não, mas... Quando eu tinha coleção Vagalume, eu não li, mas eu assistia novela, e eu gostava muito da novela, eu era bem mais nova, e alguém postou no Facebook, num grupo que eu faço parte, um grupo de literatura, postou a foto, e eu fiquei doidinha, e eu falei assim, vou atrás desse livro, porque eu quero muito ler, que era um 6, da Maria José Dupré, e eu fiquei doida pra ler esse livro, porque eu lembro da novela, assim, se for parecido com a novela, eu lembro por alto, que contava a história de uma família, tinha um pai muito trabalhador, que ele lutava muito pra pagar uma casa pra família dele morar. É o máximo que eu sei da história. Então, eu espero gostar muito, tô doida pra ler, assim que eu ler também, eu comento. Próximo livro, é... A Casa de Carlyle e Outros Espostos, da Virginia Woolf. Nunca li nada sobre... Nunca li nada da Virginia Woolf, esse vai ser meu primeiro contato com a autora, espero gostar. Também não sei nada sobre a sinopse, não li, assim que eu ler eu comento. Próximo livro, eu filmaria e vai com as outras. Eu vi muita gente fazendo comentários positivos do livro, e falo assim, ah, eu também quero ler. Não sei nada. Eleanor e Parque, da Rainbow Rowell. Não sei nada, 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 nada. Eu filmaria e vai com as outras mesmo, confesso. Espero gostar, e assim que eu ler eu comento também. O próximo livro é As Meninas, da Lígia Fagundes Teles. Esse aqui eu comprei num sebo, é até da coleção Folha de São Paulo, mas eu não liguei não. Porque tá novinho, a pessoa que passou pro sebo, parece que nem leu. E tava um precinho bom. E eu já li da Lígia Fagundes Teles, A Ciranda de Pedras, há muito tempo atrás. Gostei muito também na época que eu li. E vamos ver o que eu vou achar desse livro. Era um livro que eu tava procurando também, espero gostar. O próximo livro, eu vi um comentário, era de incrível. Eu acho que foi no canal Olhos de Ressaca, mas eu não tenho certeza, porque eram três pessoas. E uma delas falava muito sobre esse livro, que era muito bom, que não sei o que. Amanhã você vai entender. Também não sei nada, nem li sinopse, eu quero que seja uma surpresa quando eu ler. Eu espero gostar. Esse aqui é da Rebeca Stierge. Vamos ver. Assim que eu ler também eu comento. O próximo livro, tava no supermercado e lá tava tendo uma promoção dos livros da Record. E esse aqui é da Jaqueline Mitchell, Gaiola de Estrelas. Eu quando eu comprei, foi bem no começo do mês, eu li esse sinopse e gostei. Hoje eu nem lembro o que se trata de sinopse. Mas eu vi comentários muito positivos sobre esse livro também, e espero gostar. E acho que custou R$ 9,90, tava bem baratinho, comprei. Vamos ver o que eu vou achar do livro. O próximo livro, aliás, dois livros, porque é uma trilogia. Esse é a trilogia, eu já vi muita gente falando bem, já tem muito tempo. E eu achava os livros meio caros, cada um tava custando em média R$ 40,00. E tava tendo uma promoção na Saraiva, por R$ 9,90 a cada livro. E eu acredito que ainda tá nesse preço. Se alguém se interessar, corre lá que ainda acha. Eu acho que acha, né? Que é da coleção, da trilogia Mundo em Caos, que é o primeiro livro, O Motivo. O segundo, A Missão. E o terceiro, A Guerra. A Guerra, eles são bem grossinhos, olha gente. Eu vi muita gente falando muito bem dessa coleção. Depois eu até olhei lá no Scooby, muito comentário positivo, do primeiro ao terceiro livro. E eu achei que fosse um achado mesmo. Por R$ 9,90 cada um, servo muito baratinho os três livros. E eu espero muito gostar. Só que vai demorar um pouquinho pra ler, porque eu ainda tô lendo a trilogia Divergente. Esse aqui também é uma distopia, assim como Divergente. Eu espero muito gostar, mas eu tenho que terminar de ler a trilogia, porque eu ainda nem li o Insurgente. Então, assim que eu terminar Divergente, eu começo com O Mundo em Caos. Então, gente, esses foram os livros do mês de Mari. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém leu algum desses livros aí, faça comentários embaixo, me contem um pouquinho. Não só tem spoiler, mas me contem se gostaram, se não gostaram. E se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal pra receber novos vídeos. E eu agradeço todo mundo que ficou até aqui me assistindo. E até a próxima. Tchau!